O que está acontecendo aqui? O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos, gordinha, assarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos, gordinha, assarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um No Carrão, no Capão, no Acuripa, que estão E na Vila Prudente Tassim de modelo, aspirante a missão, várias pretendentes Cantada, mangueira, rocinha, alemão E cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurando, sou eu É nosso morro Nosso morro é coisa chique É famela, flecha ou mic Sobe lá pra você ver Nosso morro é muita preta Nossa Gisele de dinheiro preta E ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda A biela vira passarela, o bagulho é só Deixa pra lá Cada ventinho, cada bumbum Você tem que ver Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos, gordinha, assarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um No Carrão, no Capão, no Acuripa, que estão E na Vila Prudente Tassim de modelo, aspirante e amiz São várias pretendentes Cantagalo, mangueira, rocinha, alemão Cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurando, sou eu É nosso morro Nosso morro é coisa chique É famosa, flecha ou mic Sobe lá pra você ver Dá uma olhada naquela ali, meu velho É pra perder a linha, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pra quem não saiu daqui, ninguém me chama O que ela faz acontecer É nosso morro Nosso morro é coisa chique É famosa, flecha ou mic É famosa, flecha ou mic Sobe lá pra você ver Sobendo pra crer Nosso morro é muita gente Nossa Gisele Pintinho é preta É aflorece E ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda O verão na favela parece um desfile de moda